Eu sou Zilmar e eu estou aqui para encorajar você, mulher, a fazer parte da boa política. Não é um discurso feminista, é uma causa democrática. Afinal, 52% do eleitorado é feminino. Já fui vereadora e candidata a prefeita na minha cidade duas vezes. Nós, mulheres, precisamos de mais representatividade para entrar com um olhar diferenciado nas políticas públicas. É por isso que eu estou aqui, no Progressistas. Feliz seu PP, somos todos 11. Feliz seu PP.